Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Pé de Sombra. Fica ligadinho aí que hoje vamos aprender a germinar as sementes da paineira, conhecida também popularmente por barriguda. Então vem comigo! Eis aqui o fruto da paineira. A paineira que é uma árvore nativa que ocorre em todo o território nacional. Uma árvore de grande porte pode chegar até 30 metros de altura. Não aconselho você plantar na sua calçada. Então vamos lá! Primeiro separamos aqui as sementes, abrimos aqui o fruto, como já observamos. Aqui a semente da paineira. Aqui no meu Ceará, eu conheço como barriguda, porque ela tem a capacidade de armazenar água no seu tronco e o tronco fica meio rechuchudozinho, sabe? Meu fofinho, gordinho. Também lembrando que o tronco apresenta muitos espinhos. Prontinho então! Após coletarmos as nossas sementes, iremos colocar em um recipiente com substrato e faremos o plantio indireto e iremos germinar nossas sementes, colocando aqui no substrato com terra e com o fruto orgânico. Eu coloquei umas de minhoca. E não precisa colocar muito, muito profundo as sementes, certo? Pode ser raso mesmo por meio centímetro. Aqui você cumprindo. E vamos deixar em um local semi-sombriado, né? Com bastante luminosidade. Precisamos de sol, né? A luz do sol para elas germinarem. Beleza? Olha só! Elas germinam com bastante facilidade. Eu tinha algumas vagens aqui no meu viveiro e acabei esquecendo aqui no viveiro. E olha só o que aconteceu. Elas germinaram dentro das vagens. Olha só que lindinhas elas quando germinam. Aqui elas têm mais ou menos sete dias. E aquelas sementes lá que nós colocamos no recipiente ficarão assim após sete dias. Ou até mesmo antes. Beleza? Bacana então. E logo após se passarem trinta dias, elas ficam exatamente assim. Elas germinam e ficam lindinhas como essa aqui que eu tenho em mãos. Ela tem aproximadamente entre vinte e cinco a trinta dias. Elas se desenvolvem muito rápido. Eu tenho uma outra aqui que ela tem um pouco mais de tempo. É um pouquinho maior e tem mais folhas. E interessante que ela se desenvolve muito rápido. Nossa! Ela com trinta dias tem quase quinze ou vinte centímetros de altura. Muito bacana! E se você gostou deste vídeo, deixa logo aí o seu like. O seu like é lindo. É lindo demais. Deixe o seu comentário caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Beleza? Ah! E não se esquece, claro, de se inscrever no canal e fazer parte desta família que ama o verde, ama a natureza e adora sair plantando árvores por aí. Beleza? Então eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu e sempre plantem uma árvore. Um forte abraço a todos. 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 Obrigado.